Sabe quando você está ansiosamente esperando por um mês no qual você adora? Abril é o dia da Páscoa, na qual eu odeio. Junho é o dia do aniversário do meu amigo, mas detesto. Agosto é para ser um dia legal, onde meus pais comemoravam os anos que eles estavam juntos, mas eles faleceram. Novembro é o melhor mês de todos. Não só pelo fato de que eu faço mais um ano com a minha namorada, mas pelo fato de que todas as coisas boas aconteceram comigo lá. E foi justo nesse mês que a minha vida virou um caos. E é nesse mês que tudo chegou ao fim. E é esse mês que eu faço mais um dia. E é esse mês que eu faço mais um dia. E é esse mês que eu faço mais um dia. E eu faço mais um dia. Não podia negar. Caralho, mano. Então, lixo. Meu Deus. Joel. Joel. Não, mano. Acorda. Mano. Cadê o Joel? 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 Como assim? Joel? 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 O senhor está... O senhor está... O senhor está... O senhor está... Não tem nada de novo não? O que é isso? Oi, eu sei que a gente brigou na semana passada, mas o Joel sumiu. Como? O Joel sumiu? Sim, eu sei que eu cheguei hoje de manhã. O Joel sumiu? O Joel sumiu? O Joel sumiu? O Joel sumiu? Eu sei que eu não voltei pra casa ontem, eu não tava em casa ontem, mas ele sumiu e ele não tá na casa do Rafael. Ele tá com depressão, né? Ele pode só querer dar um tempo. Quê? Como assim depressão? A sua ausência tem causado muita depressão pra ele. Eu quase não deixo ele ir pra aula e ultimamente ele anda matando e pelo que eu vejo, ele não tá muito bem. Será que isso é culpa minha? O Joel sumiu se der a culpa aí. Não, não se culpe, por favor. Você vai só se voer mais. É pior. Mas... Como assim? Havia ausência alguma. Eu sempre dou atenção pra ele. Sempre dei. Será mesmo? Alice. Oi. Eu posso falar contigo? Ah, não. Peraí, peraí. Eu tô me arrumando, eu já sei. Ah, então tá. Não, peraí. O que é? É... Eu tava queria falar com o filho, tá bom? Porque você quase nunca tá aqui. Eu vivo aqui? Quase não saio? Você saiu ontem, de noite? Tipo, você só voltou o quê? Outro dia? Ontem foi ontem. Hoje já é outro dia. Hum, imagina. Cara, é porque assim, eu tô tentando falar contigo faz dias. Ai, não, fala logo, eu tô muito atrasada, pelo amor de Deus. Ó, é isso que eu tô falando. Você não tá prestando isso aí, Mi? Ai, que é? Hum, deve ser chato. Tá, né? Ô, acorda. Ô, apaga a luz aí. Não, 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 não. A gente tem que conversar. Começar com o quê, mano? A gente conversa mais tarde. Sai daqui. Sai daqui. Sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? Cara... Alice, hoje é o dia do aniversário. Ah, é mesmo? Ó, parabéns. Parabéns. Tá, agora apaga a luz e me deixa dormir. Cara, você nem liga, né? Você não volta aqui em casa faz dois dias. Mano, sai daqui, por favor. É sério isso? A gente conversa mais tarde. Não, cara. Eu tô tendo a falar contigo faz dias. Será que você não percebe isso? Sai daqui, por favor. Apaga essa luz aí. Quem é que te sustenta? Não sou eu. Não sou eu, então eu mereço um devido valor, né? Sai daqui. Tá, tá, tá. Reitor. Tá, tá. Por favor. Não sou eu. O que é isso? O que é isso? Saber que eu tava te procurando Eu vou ver que tem um papo contigo Ei, abaixa aí, senhor Onde ele tá? Abaixa aí, senhor Eu tenho o endereço Você vai passar? Abaixa aí, senhor Você vai passar? Partando 4 Aquela casa amarela Aquela? Beleza, beleza Mas eu não quero Sabi Eu acho que tem um papo Você deve ficar meia Não é? Tchau, tchau. 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 Não, desculpa. Eu tenho que fazer uma coisa, tá? Não me segue. Me deixa em paz. Tchau. 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 Ah, que tocha. O que você tá fazendo aqui? Eu sei que você matou um cara. Mas... Mesmo assim, eu gosto de você. Eu sinto a tua falta, sabe? Todo dia, né? Sério, eu não acordo quando eu... Fiquei cheio de falar, né? Ah, mas não importa, ele mereceu. É importante que eu estou bem... Um bom espiritual. Poxa, mas... Eu não sei, é como se... Eu nem sei mais a pessoa que eu me tornei agora. Eu sei que... É difícil aceitar, né? Você acha? Eu sei que eu tô... Tá, 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 sato. Não, sério, eu aceito muito. Espero que eu queria ter feito alguma coisa. Eu queria ter... Feito alguma coisa, sabe? Mas... Não fui. Eu te perdi. E a culpa toda é dele. Ele vai pagar pelo que ele fez. Ele vai pagar. Vamos pagar. Se você matar mais um cara, você pode ser preso. E aí... Eu não ligo, cara. Eu tô fazendo justiça por você. Mas mesmo assim, eu quero que você seja feliz. Mesmo que seja com outra mulher. Mesmo que seja... Não fala isso. Eu já morri. E agora... Você já estou e eu quero que você seja feliz. Vamos. Onde será que esse banho deve estar, bicho? Eu me lembro que eu vim aqui... Pra conversar com ele. Ele só encheu meu saco, não é mais? Que foda. Que foda. Eu se aviso. O que é que é que o Mariana desconhece Eu estava fazendo artistas... E eu cresci... Mas e no trabalho? Como é que estão as coisas? Nada de mais. É a mesma coisa. E você não tem saída? Não está mais seguindo? Não, parei. Mas o que você acha da gente sair hoje? Não, não quero. Mas vamos, vai ser bom. Meu irmão está sumido há 2 semanas, eu não tenho cabeça. Mas vai ser bom pra você se divertir bem? Vamos, vamos hoje. Não, não quero. Sai, não me toca! Ei, espera, me desculpa, viu? Eu só queria que você se sentisse bem, sai. Eu só queria que você se sentisse bem, sai. Eu só não tinha uma aqui na minha vida que veio fazer isso comigo. E tu fica descontando em mim porque tá na vozinha assim. Que troca, vai começar! Eu quero que você faça isso agora. É sério? É sério. Não, 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 não. Eu não quero que você faça. Não, ei, presta atenção. Ele te matou, cara. Não, mas eu já perdoei ele. Não, isso... Ei, escuta. Não quer, não. Você que me escuta. Você quer ser preso? Você quer perder a sua vida toda numa jaula, numa prisão? Por causa de uma coisinha que aconteceu na sua vida? Não foi uma coisinha. Sabe por que eu morri? Ele matou você, ele tirou tudo que eu... Eu sei! Mas nós já passamos, já acontecemos, já tô morta. Não dá pra chorar pelo leite derramado. Não dá. Tchau. 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 Pau. Tchau. Então, deixa eu entrar. Eu queria falar para você. O quê? Ah, não. Eu, oh, vou deixar ele. Calma. Ô, essa pessoa me conhece. Ai... Onde você é uma pergunta? Desculpa, eu acho que ia perder um pouco. Tá bom. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Desculpa a palavra. O quê? Eu acho que eu matei alguém. Eu não sei como explicar isso, é... Eu tô... Daquela garota que tá namorando que ela faleceu. Pois é... Então, sabe, eu me deparei com um sujeito na escada. Aí tipo... Ele me falou onde ele tava. Onde aquele cara tava. Eu não acho que vai tirar ele. Não, ele... Ele morreu. Foi engraçado porque ele cai de bandeira é muito engraçado. Desculpa. É o fim da bebida. Tem álcool aqui não, né? Porra. Eu acho que eu vou vomitar. É... Tá, obrigado. Deixa eu voltar lá. Alô. Alô. É... Irmão do Joel? Eu achei ele. Você achou ele. Não, ele não tá bem não. Ele falou umas coisas aí. Tô matando um cara, sei lá. Aí jogou uma arma. Eu não acredito. Eu não acredito como assim? Segura ele, não fa... Não deixa ele fazer isso. Tá, não deixa. Tá, eu já tô indo pra isso. Tchau. Não, não. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou tentar resolver. Não, mas eu tenho que ir a ele, meu irmão. Eu não vou poder ficar aqui parada sem fazer nada. Não, não. Tá bom, tá bom então. Tá bom então. Tá bom. Tá bom. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá falando pra mim, não é? Não. O que é que tu falou pra ela? O que é que tu falou pra ela? O que é que tu falou pra ela? Eu falei, é verdade. Tem que se tratar também. O fato que tu falou que tem matado um cara. Você sabe o que é engraçado? Eu sempre achei que tu era meu amigo. É, tá melhor aí. E aí A gente... Lembra de mim? Lembra de mim? Não, calma, calma. Calma, calma, calma. Você matou ela, cara. Você matou ela! Calma. Vai começar Não, calma Chega de conversar Chega Cara, calma Calma Não Fica parado aí Fica parado aí Abaixa Abaixa as águas Abaixa 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 O adolescente é cercado pelos homens da força tática na periferia de Manaus Olha, vejam só essa situação, o jovem trocou tiros com a polícia Ele morreu e ninguém pode fazer mais nada A culpa é sua A culpa é sua, você é totalmente culpada A culpa é toda... Como assim ele morreu? Isso não faz sentido Senhora, o que podemos fazer? A culpa é sua? Você é a fada de tudo Eu? Como assim? Tá tudo bem Você não acredita que você vai vir ser sim? É nesse momento de agora Eu não fiz Como assim? Você... Na pergunta ainda Ele tava o tempo todo com você Ele tava sempre querendo falar com você E você nem aí, ó Nem aí, né Você só queria sair Ver amigos, beber Ir pra balada, gente Eu tava querendo conversar com alguém E cadê? Ai, irmãzinha dele Tava na balada, tava bebendo Não pode ser minha culpa, cara Não pode Lógico que é Eu sempre queria dizer isso pra ele Lógico que é Lógico que é Não vem, não vem chorar Eu não vou chorar por yesterday There's an ordinary world Somehow I have to find And as I try to make my way To the ordinary world I will learn to survive Everywhere It's my world It's my world Everywhere It's my world It's my world Everybody knows I like this man 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 I want to take my hand Only two hours Every time Everybody knows I like this man Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.